Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o macruto do maridão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Isso é renovaqueiro Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha chegou o filho do doutor Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Eu nasci com coragem e puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e ganhando o coração Eu nasci com coragem e puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Dois por vaquejada e forró de paredão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo em que não dá no meu paredão Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as amigas, elas dizem que também vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as amigas, elas dizem que também vai Isso é reina, vaqueiro Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Eu disse toma, toma na chacra do papai Toma, toma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Eu disse toma, toma na chacra do papai Toma, toma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as amigas, elas dizem que também vai O paredão que tá ligado é o som da minha caminhonete As novinhas 10 sobe na chacra 17 O paredão que tá ligado é o som da minha caminhonete O paredão que tá ligado é o som da minha caminhonete As novinhas 10 sobe na chacra 17 As novinhas 10 sobe na chacra 17 Eu disse toma, toma na chacra do papai Toma, toma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as amigas, elas dizem que também vai Eu disse toma, toma na chacra do papai Toma, toma na chacra do papai Convida as amigas, elas dizem que também vai Convida as vaqueiras, elas dizem que também vai Eu disse toma, toma a chaca do papai Toma, toma a chaca do papai Convida as vaqueiras, elas dizem que também vai Convida as vaqueiras, elas dizem que também vai Convida as vaqueiras, elas dizem que também vai A lua na cela, lindas estrelas, tudo brilhando No peitural do cavalo, o vaqueiro aboiando Hoje tem parra na fazenda A minha música tocando, o paredão todo ligado Na carroça do jumento, o vaqueiro tá estourado Hoje tem parra na fazenda E a mulherada gritando, o vaqueiro tá estourado Mãe se lá na fazenda, encelei o meu cavalo Com a cela importada, o peitural E coitado com as estrelas Do vaqueiro milionário A lua na cela, lindas estrelas, tudo brilhando No peitural do cavalo, o vaqueiro aboiando Hoje tem parra na fazenda Hoje tem parra na fazenda A minha música tocando, o paredão todo ligado Na carroça do jumento, o vaqueiro tá estourado Hoje tem parra na fazenda Hoje tem parra na fazenda E a mulherada gritando, o vaqueiro tá estourado E a mulherada gritando, o vaqueiro tá estourado Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Quando é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Só que agora eu vou ligar pra ela Me dá notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Vem e me alô Oi, meu Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí Eu nunca me traí Cala boca, pois eu estava aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Só que eu errei Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Quando é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Só que agora eu vou ligar pra ela Me dá notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Para poder ficar com um passarinho Para poder ficar com um passarinho Música Achou mesmo dessa vida e ninguém vai me mudar A alegria do vaqueiro é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de estralar o mocotó Dança de roxo colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouviria mais ou menos essa eu não troco nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouviria mais ou menos essa eu não troco nada Baixou mesmo dessa vida e ninguém vai me mudar Alegria do vaqueiro é ver poeira no ar Daquem daí foi pesado de estalar o mototó Dança de roxo, colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e salta o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ovinhinha mais ou menos, esse eu não troco por nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ovinhinha mais ou menos, esse eu não troco por nada Música Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranho Minha roupa é estranho Minha saída é estranho A carreira é estranho A puxada é estranho E o oi vai rolar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho O médio é estranho O cavalo é estranho E deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo fim de semana Ela deixa eu parar Eu não vai não Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho O médio é estranho O grave é estranho E deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo fim de semana Ela deixa eu parar Eu não vai não Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho, o comédia é estranho O gravo é estranho, me deixa estourar O volume é estranho, a namorada é estranho Todo final de semana ela deixa eu parar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Uma viva de conta, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já não te amo mais Comecei a me tratar, e você que quer saber? Diferente não, estranho Diferente não, estranho Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei Já tomei Funcionou E eu sou paciente, coração E eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou E eu sou paciente, coração é meu doutor E eu sou paciente, coração é meu doutor Quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando São apenas falta de informações Querendo confundir alguns corações Esse coração assim que nem vovô Perder cem anos pra te dar amor Esse coração assim que nem vovô Perder cem anos pra te dar amor Na roça eu sou paciente, coração é meu doutor Vem com o vaqueiro, quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando São apenas falta de informações Querendo confundir alguns corações Esse coração assim que nem vovô Perder cem anos pra te dar amor Esse coração assim que nem vovô Perder cem anos pra te dar amor Oensive de foda d toim Te dá amor 30 20 30 20 20 11 20 20 Diferente não, que grande Dava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Mas garabota, a história também me acela Usa aqueles nervos de incêndio sem viver Mas quando eu fui sem vaquejada ainda é um balão Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e não quero outra Aperta a luz, entra na pista, eu sou estilo capa Manda a voz, manda a voz Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a voz, manda a voz Pode ser 25, a roubo, meu cavalo é festa Manda a voz, manda a voz Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a voz, manda a voz Pode ser 25, a roubo, meu cavalo é festa Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Largar a voz, dar a esfora também me acela Usa aqueles nervos de incêndio sem viver Quando eu pensei vaquejada e derrubar a voz Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e não quero outra Aperta a luz, entra na pista, eu sou estilo capa Manda a voz, manda a voz Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a voz, manda a voz Pode ser 25, a roubo, meu cavalo é festa Manda a voz, manda a voz Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a voz, manda a voz Pode ser 25, a roubo, meu cavalo é festa Manda a voz, manda a voz Eu sou o vaqueiro boy, eu sou o vaqueiro boy Eu sou o vaqueiro boy, não fica boa em pé Eu sou o vaqueiro boy, eu sou o vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com o teu rolo e com a mulher Sou o vaqueiro das gatas Eu toco qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaquejada eu tô, eu tô Eu sou o vaqueiro das gatas Eu toco qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaquejada eu tô, eu tô O paredão já tá tocando Galera tá dançando E o sol já tá raiando O paredão já tá tocando Galera tá dançando E o sol já tá raiando Onde tem sertanejo tem cachaça e tem porró Eu chego desfilando no meu cavalo xodó Onde tem sertanejo tem cachaça e tem porró Eu chego desfilando no meu cavalo xodó Eu sou o vaqueiro boy, eu sou o vaqueiro boy Eu sou o vaqueiro boy e não fica boa em pé Eu sou o vaqueiro boy, eu sou o vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com o cavalo e com a mulher Eu sou o vaqueiro boy, eu sou o vaqueiro boy Eu sou o vaqueiro boy e não fica boa em pé Eu sou o vaqueiro boy, eu sou o vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com o cavalo e com a mulher Eu sou o vaqueiro das gatas Eu toco qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaquejada eu tô, eu tô Eu sou o vaqueiro das gatas Eu toco qualquer parada Eu não sei o que é ressaca Onde tem vaquejada eu tô, eu tô O paredão já tá tocando, galera tá dançando E o sol já tá raiando O paredão já tá tocando, galera tá dançando E o sol já tá raiando Onde tem sertanejo tem cachaça e tem porró Eu chego ensinando no meu cavalo xodó Onde tem sertanejo, tem cachaça e tem forró Eu chego desfilando no meu cavalo chão Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy e não fica boa em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Eu sou vaqueiro boy e não fica boa em pé Eu sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Me deixou vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluque De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não vou dormir Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa e vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluque De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não vou dormir Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpar na ousadia Amor verdadeiro só fiz com você Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade, as lembranças voam E eu me sinto sem graça Chorando na ousadia E eu me sinto sem graça Chorando na praça Jogado nas ruas Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade, as lembranças voam E eu me sinto sem graça Chorando na ousadia Chorando na ousadia Chorando na ousadia Amor verdadeiro só fiz com você Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Legenda Adriana Zanotto